Tentmba tendo frente, 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 não tente bater do frente, 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 frente... Tentmba tendo frente, 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 frente... ombs não tem que fazer o jefe eu não tem que viver o eu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?